Libra, horóscopo do dia para o signo de Libra. Hoje você vai esbanjar pique logo cedo e pode resolver alguns assuntos pessoais que estavam pendentes. Se ainda não colocou a mão na massa, aproveite para enfeitar a casa para as festas de final de ano. À tarde, porém, o astral fica tenso com a briga entre Sol e Netuno. Isso faz respingar na sua vida profissional o trabalho. Preste atenção à maneira como você se expressa e veja o que pode ser melhorado. Para evitar mal-entendidos e para que as informações importantes não se percam no meio do caminho. Sabe aquela brincadeira antiga de telefone sem fio? Você pode sentir assim em alguns momentos. Na dúvida, confirme uma ordem se achar que faltam informações ou estão fazendo algo nas suas costas, ok? Atenção à sua saúde também precisa de atenção. Se você não se alimenta bem ou não pratica esporte, comece uma caminhada. Você não pode confiar em tudo que lê por aí. Por isso, se puder consultar uma nutricionista, seria importante. Se sentir algum sintoma estranho, alguma dor no corpo diferente, marque com o médico. A boa notícia é que a lua sorri para Mercúrio no início da noite favorece a conquista. Com sua cara metade, seu charme à sua disposição, para conversar sobre qualquer assunto, ajudará a fortalecer o seu relacionamento com a pessoa amada. Para você de Libra que está solteiro ou solteira, afinidade amorosa com Leão, Capricórnio, Virgem e Aquário. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, ele joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só pare e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo. Como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz. Sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo. A promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. 24 e 90, o seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e sua família. Fale pra você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido pra você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. Se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o sininho, siga o sininho no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado. E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí